Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Legenda Adriana Zanotto Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Música 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 Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Música 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 Música